O toque de primeira é bom, vem o cruzamento, bola levantada na grande área, Souza de cabeça na chance do golpinho, gol! É do Flamengo! O Anco, a número 6! Logo no primeiro minuto de jogo, o Flamengo sai na frente aqui no Maracanã. Cabeçada do Souza, Juan sozinho, teve tempo de dominar e bater de pé esquerdo, o Flamengo sai na frente, gol relâmpago! 1 para o Flamengo, 0 para o Volta Redonda, gol do Juan logo no iniciozinho. Passou o golito do Souza, levou a marcação, são dois para cima dele, cruzou assim mesmo, olha o que o Carvalho vai fazer! É do Flamengo! Diego Tardelli com a número 11! Marcou o primeiro gol com a camisa do Flamengo, jogada individual do Souza, ele dominou, pé direito, bateu no canto, embaixo do número para fazer, 2 para o Flamengo, 0 para o Volta Redonda, né? Estreando e já marcando com a camisa do Flamengo, Diego Tardelli, hein, Alfredo? Legal o abraço do Souza e do Diego Tardelli, eles assim vão ver uma polêmica.